E aí pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play, estou aqui dando procedência aos vídeos sobre a metrologia na área da metal mecânica. E nesse nosso primeiro vídeo sobre leitura de instrumentos, iremos falar sobre o paquímetro, um instrumento de extrema importância, onde realiza as leituras do sistema métrico, milímetro, e no sistema inglês, em polegada. Então, por exemplo, uma aplicabilidade no recebimento de matérias primas, um instrumento muito utilizado é o paquímetro, para verificar a espessura de chapas, diâmetros de barras redondas e tubos, além de abas de cantoneiras e muito mais. Então se liga, vamos lá para a sala de aula, porque esse vídeo está demais! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, estou aqui dando procedência, né, com os vídeos da área da metal mecânica e iremos falar sobre as medições com paquímetro. Então, especialmente hoje, nesse vídeo, iremos falar sobre a resolução do instrumento. Ou seja, antes de adentrar para a leitura deste instrumento, iremos entender um pouco mais sobre ele. Onde? Esse instrumento é um instrumento analógico para medições quadrimensionais. Então, ou seja, ele realiza quatro tipos de medição. Então, ou seja, aqui eu tenho os meus bicos, né, fixo e móvel para medições externas, né? Eu tenho as minhas orelhas, como mostra na nossa imagem, né, Matheus? As orelhas fixa e móvel, como os bicos fixo e móvel. Então, as orelhas são para medições internas, né? Furos, ok? Onde eu tenho também as medições de profundidade com a haste do instrumento. Então, ou seja, para medir através da haste a profundidade, né? E eu tenho também esse encosto, né? Que normalmente são para medições de ressaltos. Então, ou seja, ele é conhecido como um paquímetro universal quadrimensional e ele tem a capacidade de 300 milímetros. Então, eu juntamente com o Matheus iremos falar sobre a resolução, ou seja, a menor medida que o instrumento é capaz de realizar, trazendo assim a precisão. Porque eu tenho um instrumento onde eu tenho as suas partes, né? Além das minhas orelhas e dos meus bicos, né? Eu tenho esse cursor, né, Matheus? Exatamente. Que ele tem a denominação de... Nônio ou Vernier, ou também pode ser conhecido como a escala móvel. Isso aí. Então, aqui eu tenho a escala fixa e a escala móvel. E na escala móvel, eu tenho a resolução na parte superior no sistema inglesa e polegada. Exatamente. E na parte inferior no sistema métrico, como mostra na imagem aqui, ó, superior polegada, inferior ao sistema métrico. E onde traz a precisão desse instrumento? É através das divisões do meu Nônio ou Vernier, que é o que vamos entender agora, quanto que vale cada graduação existente no Nônio ou Vernier. Então, o Matheus vai explicar pra gente aqui, no sistema métrico, né, nas medições em milímetro, quanto que vale cada tracinho aqui do Nônio ou Vernier. Né, Matheus? Exatamente. Então, nós temos ela em três divisões. Isso, nós temos ela, podemos ter em três divisões. O Nônio pode ser dividido em dez partes, vinte partes ou cinquenta partes. Ou seja, em dez traços, em vinte traços ou cinquenta traços. Nesse caso aqui, ele está dividido em vinte traços. Então, o Matheus vai explicar pra gente ali, o cálculo está exemplificado. Lembrando, né, Hudson, que quanto mais divisões ele tiver, mais preciso vai ser sua medida, certo? Então, em dez divisões, né, a gente vai fazer um cálculo bem básico, que vai ser o um milímetro, ou seja, que é uma unidade da escala fixa, dividido pelo número de divisões do Nônio, certo? Então, se ele tem dez divisões, um dividido por dez é igual a zero vírgula um milímetros, ou seja, cada traço desse vale zero vírgula um milímetros. Nessa situação, eu não teria, né, esses traços intercalados, teria apenas os traços principais. Então, ou seja, eu teria dez traços. Com isso, do zero ao um, equivale a zero vírgula um. Do zero ao dois equivale a zero vírgula um. E aí, consequentemente, as divisões trazendo uma precisão de uma casa decimal. Exatamente. Agora vamos para esse segundo exemplo, né, que é o exemplo aí de vinte divisões, que é esse exemplo que está aqui. Isso, é. Aí, nesse exemplo, que são vinte divisões, fazendo o mesmo cálculo, né, uma unidade da escala fixa dividido pelo número de divisões, vai dar zero vírgula zero cinco milímetros. Isso quer dizer o que, Hudson? Que cada tracinho aqui equivale a cinco centésimos. Então, ou seja, é, do seis para entre o sete, eu teria aqui zero vírgula zero cinco. É o equivalente a cada traço, trazendo uma resolução de duas casas decimais. E aí, nós temos o terceiro caso, né, Matheus? Nosso terceiro caso é o caso onde o Paquinto, ele tem a melhor precisão, que o nónio dele é dividido de cinquenta partes, certo? Então, uma unidade da escala fixa dividido por cinquenta, você vai ter cada tracinho daquele do nónio valendo zero vírgula zero dois milímetros, né? Ou seja, das três situações, eu tenho uma maior precisão em cinquenta divisões. Exatamente. Foi o que Matheus falou. Então, aqui nós conhecemos o Paquímetro, né, que é um instrumento para medições precisas, trazendo uma resolução de um décimo de milímetro, cinco centésimos de milímetro ou dois centésimos de milímetro. Então, você aí, que está recebendo material, controlando o seu processo, utiliza o Paquímetro para que você tenha uma confiabilidade metrológica no seu processo. E não perca, porque os nossos próximos vídeos, né, Matheus? Exatamente. E nós iremos trazer a leitura deste instrumento, né? Então, ou seja, como que é a operacionalização desses instrumentos para a realização da medição. E não pode esquecer, Matheus, de quê? Ativar o sininho lá no YouTube. Dar o like. Dar o like, não pode esquecer. Não pode. De jeito nenhum. Compartilhar o vídeo, não é, Matheus? Exatamente. E qualquer dúvida, né, coloque nos comentários aí, pode perguntar para o nosso mestre Matheus sobre a parte de resolução, que deixaremos bem claro sobre todas as dúvidas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Valeu, galera. Até mais.